Olá pessoal, começando mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje é mostrando o que a gente ganhou no amigo secreto que a gente participou. Isso, ano passado a Patricinha fez um amigo secreto entre algumas influências aqui de Sorocaba e esse ano também teve. Exatamente, né? Esse ano foi o Shopping Patricinha, que é da mesma rede, né? Da loja Patricinha. E aí reuniu várias influenciadoras e a gente foi até uma cafeteria super fofinha, a gente fez dancinha, fez TikTok, bateu papo, conheceu outras meninas que não participaram do ano passado e eu estou aqui, gente, com a minha sacolinha, né? Pequena sacolinha e vários presentinhos que é também da loja do Shopping Patricinha, né? Isso, foi super legal e vamos mostrar aqui pra vocês o que nós ganhamos. Exatamente, então bora começar. Bora lá. Quem tirou o amigo secreto foi a Fomurices de Fabi e ela aceitou, olha, em tudo, gente. Eu amei tudo que ela deu. Então vou começar com esse primeiro aqui que é uma necessaire super fofinha, olha só, gente. De listrinha branca e rosa. Ótimo! Pra colocar pincéis, maquiagem, etc. Gostei bastante. E quem me tirou esse ano no amigo secreto foi a Aninha, gente, a mesma que me tirou ano passado. A gente até brincou, gente, é marmelada, não é possível. Mesmo ano, ela pegou a Thalita. É, então olha só, ela escolheu até a sacolinha, ela escolheu rosa porque ela sabe que eu amo. Super fofinha, né? E aí a revelação foi ao vivo lá no Insta do Shopping Patricinha, tá, gente? Então o pessoal acompanhou tudo ao vivo. Por isso que é importante que vocês seguirem a gente lá no Insta porque vocês acompanham tudo em tempo real, né? E aí, primeira coisa que eu ganhei aqui, gente, de presente foi uma argila rosa com rosa mosqueta. Uma máscara, né? Olha só. Máscara facial, ela sabe que eu amo. Skincare, olha, acertou e enchei. Isso é legal porque você faz a máscara, né? Vem o pozinho da argila e você põe lá no potinho e tal. E a Thalita já ama, né? A gente vê que ela não gostou. Próximo presentinho, gente, fez o maior sucesso com as meninas. Foi. Que é esse sabonete bubblegum de tutti e frutti. Gente, vocês não têm noção do cheirinho desse sabonete, né? Ele é sabonete em gel, sabonete corporal e, gente, ele tem cheirinho de chiclete. Cheira aquele recheio do babalú, gente, de tutti e frutti. Você não tem noção. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Aí você pode usar tanto pras mãos quanto pro corpo, né? Eu já fui no banheiro, já lavei as mãos e é maravilhoso. Muito bom. E também tem outros cheirinhos, né? Isso. Aí eu já tô pensando em comprar os outros. Fazer uma coleção. Fazer uma coleção porque, olha, esse aqui é maravilhoso e as meninas adoraram. Próximo presentinho, gente, que eu ganhei, olha só, é uma geleia real abacaxi com pimenta. Gente, olha o vidrinho desse creme maravilhoso. Que lindo. Parece um perfume, gente. Parece um perfume. É muito chique. E o cheirinho, nossa, sério, eu já abri aqui porque é muito bom. Eu não senti o cheiro. Ai, que delícia. Ai, que maravilhoso. Não, assim, você toma um banho. Cheira doce também. Cheira doce, aí você faz seu skincare. Então esse aqui, olha, tá escrito. Aplique na pele, limpa e massageie em movimentos circulares para uma boa absorção. Gente, que legal. Amei. Não vi na loja, né? Olhei várias coisas e, realmente, como tem muita opção na loja, não dá pra gente ver quase que tudo, né? Não, tá? Teve muita coisa, assim, que o pessoal foi mostrando os presentes ao vivo, né? E tinha coisa que a gente falava, nossa, como que eu não vi isso na loja? Exatamente. O legal foi isso, porque sempre uma deu um presente diferente da outra, né? E é uma coisa que você fala, caramba, isso aí eu não vi. É. E o próximo item que a Ani me escolheu, gente, ela arrasou, eu amei, que é... Tcharam! Um espelho muito princesinha, olha só. Ai, gente. Tem duas versões do espelho, na versão mais perto, sabe? Tem que abrir. É, e na versão normal. Mas o formato dele em si é muito fofinho. E a gente não viu na loja esse espelho, né? Não vi na loja, gente. Assim, ela perguntou, você já tem? Eu falei, não tenho, mas eu amei. Eu tenho um desse, só que é na cor prata. Só que esse rosa, gente, tá muito mais bonito que o prata, hein? Tá muito fofo, muito princesinha, eu amei. Bem delicadinho, né? Aí, a minha amiga secreta, gente, olha só. Ela deu algo que a gente ama, as meninas que fazem maquiagem. Mesmo que você faça uma maquiagem mais pesada ou mais leve, a gente sempre precisa do quê, gente? Toalhinhas, lencinhos, pra remover a maquiagem, né? Então ela deu esse aqui, ó, lencinhos demaquilantes da POP. Inclusive, eu também dei um desse aqui pra ela. Foi uma troca, né? Foi uma troca. E ela também deu esse aqui, que esse eu não testei, gente. Que é toalhas umedecidas enriquecidas com carvão ativado. Olha que legal. Não sei se vocês conhecem, se vocês já usaram, mas aqui ajuda a remover o excesso, a oleosidade, a impureza. Olha só, então, lencinhos não vão voltar aqui em casa, hein? E continuando aqui com os presentes, olha, já vou colocar dois em um, porque ambos são para boca, gente. Então, olha, ela me deu uma canetinha labial, que é pra você contornar, né? Pra passar batom e tal. E também me deu um lip gloss, que ele aumenta os lábios, dá um preenchimento labial. Preenchimento natural. Gente, e olha que coisa mais fofa. A embalagem é de donuts. É muito fofinha, né? Eu amei, sério. Quando eu vi a embalagem, eu falei... Dá até dor de tirar da embalagem, porque ele é muito kawaii, né? Muito fofo. Ele leva coisinhas do Japão, que eles fazem, assim, toda bonitinha, com danas, rosinha bebê. Tudo kawaii. E falando em coisas fofinhas, gente. Nossa, o vizinho hoje tá atacadinho. Tá atacadinho. Tudo bom, vizinho? Olha, a minha amiga secreta deu essa máscara hidratante à base de cacau. Olha que bonitinha. Muito legal. E eu abri aqui, olha o cheirinho, Thalita. Que delícia. Hum, dá vontade de comer. Ai, que delícia. Eu dei essa máscara pra minha amiga secreta. Na verdade, é nem ali, gente. Tipo, eu ganhei, a Thalita escolheu o mesmo e deu pra outra. Aí ela escolheu outra coisa e deu pra outra. Mas, claro, ninguém sabia nada, né? Nada, gente. Inclusive, todo mundo foi em dias alternados. E a Thalita não deixou eu ver, gente. Não deixei. A minha mãe viu na hora com todo mundo lá. Viu em cores. Porque o ano passado, eu perguntei quem que você tirou. Ela não quis contar. E eu falei, Thalita, é eu. Ela falou, não, não é você. E no final, lá, na hora que a gente tava fazendo a revelação do ano passado, ela fez mó testão, não sei o que. Eu enganei muito bem, gente. E ela tinha me tirado. Mas esse ano não foi. Foi outra pessoa, né? E essa máscara é maravilhosa, gente. Vou testar. É dessa marca Mia Make. Vocês já testaram? E eu vou mostrar os meus dois últimos produtinhos. Porque foi assim, gente. Todas as meninas compraram oito produtinhos. E todas ganharam oito, né? Então, era essa o combinado do Anílio Secreto. E olha só, também tem mais duas máscaras aqui, gente. Eu abri na hora porque eu sou muito curiosa. Já rasguei a embalagem. Mas, gente... A embalagem em si é maravilhosa. Essa embalagem é lindíssima. Eu rasguei porque eu vi essa parte de cima e falei, gente, que máscara chiquérima. É, toda elegante. Toda elegante. Então, ela é de colágeno. Olha só, deixa eu ler aqui. Olha só. É extrato glicólico de alecrim, colágeno hidrolisado e ácido hialurônico. Hialurônico. Eu achei muito linda. Vem a pazinha pra você pegar, né? Pra você não ficar colocando a mão na máscara. Ah, você sentiu o cheirinho, Thalita? Deixa eu mostrar pra você. Porque creme é tão gostoso. Maravilhoso. Ah, ele é rosinha. Que fofo. Ai, que cheiro. Cheira bebezinho. Ai, cheira mesmo. Aqueles creminhos de bebê, sabe? Ai, gente. Sensacionável. Espero que seja... Olha, só embalagem já valeu. Pra você colocar na mesa, assim, uma penteadeira, sabe? Com uma bandeja espelhada. Esses potes em cima. Fica lindo. E todo mundo que viu falou, gente, que máscara maravilhosa. O potinho é muito lindo, né? E aí, pra encerrar aqui, antes da Thalina continuar, tem mais um, olha também, super fofinho. Esse aqui, ó, é um manteiga demaquilante. Olha, que legal. Então, é um creminho que você passa pra remover a maquiagem. Olha o cheirinho. Tem o cheirinho de manteiga mesmo. Que legal. Tipo manteiga de cacau. Olha, é durinho. Aí você tira um pouquinho, esquenta na mão, passa, aí você derrete. Literalmente, você tira o seu remoco, amiga. Vai derreter na maquiagem. Mas é uma gracinha, gente. Eu amei tudo. Tudo perfeito. E os meus três últimos itens, olha só. Vou começar por make. Eu ganhei esse óleo vegetal precioso, que é o famoso lágrima de unicórnio, gente. Tem esse corpo e cabelo. Olha que legal. Óleo multifuncional, suaviza linhas de expressões, tonificante, adstringente e hidratante. Nossa, quantas funções, benefícios, né? Benefícios? Gostei. Vou testar já, viu? E aí também ganhei, gente, um Too Glow, que é um highlight. Um iluminador, né? Ah, que legal. Você não tinha iluminador, né? Não tinha, gente. Eu mal uso, na verdade. Minha make é sempre basiquinha, nós vamos evoluir aí, né? Aham. E é da Ruby Rose, olha. Ruby Rose é uma marca muito boa, né? Eu estou ansiosa pra testar. E o tom é bonitinho também, né? Bonitinho, né? Eu acho que vai ficar ótimo em você. Tomara. E aí, pra finalizar, os presentinhos de decoração. Gente, a Ninha sabe que eu amo coisa de decoração. Ela escolheu uma capa de alopada. Verdade. Eu até tinha esquecido. Muito fofa. Bem verão, né? Vai ficar super legal. Dá pra montar um cantinho na cama, vai ficar super bonito, né? Gente, eu amei todos os presentinhos. Minha amiga secreta acertou em cheiro. Não teve nada que eu olhei e falei Ah, esse aqui eu gostei mais ou menos. Eu senti tudo mesmo. Eu também. Né? Gente, foi muito legal participar do amigo secreto do Shopping Patricinha. Muito obrigada, pessoal da loja, por ter convidado. Mais um ano. Espero que o ano que vem a gente também participe. E outros e outros anos, né? E se vocês gostaram do vídeo, gente, não esquece. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Isso, eu vou deixar as redes sociais da loja aqui também pra vocês conhecerem. E é isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau.